E aí galera, beleza? Mais um produto aqui ó, um celular da Flip, da DL, um Y230, tá? Tem câmera, dois chips, tem rádio, né? A bateria diz aqui que é muito boa, tá? Aí ó, os dados dele, tá? Tela de 1.8, né? Polegadas, câmera digital, frequência GSM, aí tem aí, ó, tem os dados aqui, tá? Ele vem lacrado, vou abrir aqui agora, fazer um vídeo bem rápido pra vocês só. Dá uma verificada no aparelho, estou vendo ele agora também, tá? Nossa, que aparelho leve. Achei ele muito leve. Leve, 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 nossa, nem parece que tem nada aqui dentro. Aí ó, dois chips, tá? Entrada pra cartão de memória. Vamos pegar aqui e ver o que que tem na caixa, ó, carregador original, parece que é original. Muito leve também. Eu achei um pouco grande, mas o pessoal, eles vendem, como se diz, pra idoso, né? Ele é bem rapidinho pra ligar. Olha isso. Fechou. Na verdade, essa tampinha aí, ó. A tampinha é só pra... Pra proteger mesmo. Ó, multimídia, câmera. Tá? Ó, fechou. E faz um barulhinho. Nossa, ele parece de criança, é muito leve. Ó, abriu. Tá? É que minha mão é um pouco grande, gente. Mas, você percebe que as teclas... É, são grandes. O aparelho é grande também, tá? Ó. Tem vários, várias configurações aí, ó. Câmera, imagem. Aí, ó. Tá? Aparentemente... Nossa, mas eu achei ele muito... Tipo, infantil. Muito simplesinho, leve. Tá? Ó, entrada pra fone de ouvido. E... Descarregador V8 aí, né? Normal aí, que é o universal. DL. É um aparelho bacana. O que que vem na caixinha aqui? É o manual. Tá? Explicando tudo aqui. Como tem que usar essas coisas. Mas... Pra quem... Já tem uma noção... Né? Mais ou menos. Tá aí, ó. Vou desligar. Aparentemente... É um aparelho... Bacana. Tá? Foi um cliente meu que pediu. Ele é já de idade. Eu vou repassar esse aparelho. Antes de repassar, eu passei por... Eu vim mostrar pra vocês. Beleza? Valeu.